O Lisbon Green Valley é o novo destino de habitação de Lisboa. Situado no Parque Florestal da Serra da Carregueira, é o mais recente lançamento do Grupo André Jordan. Reconhecido internacionalmente, o grupo é um dos mais importantes promotores residenciais e de lazer da Europa, do qual faz parte o Belas Clube de Campo. Um empreendimento a 15 minutos do centro da cidade, onde a excelência arquitetónica se funde na beleza natural envolvente, com os melhores acessos na região de Lisboa. A poucos minutos, dos melhores centros comerciais e hospitais da capital. Caminhos, ciclovias, ginásio e spa, golfe, piscinas, parques infantis, vigilância, mini-mercado e serviços, tudo num só lugar. Um estilo de vida saudável, sem sair da cidade. O Belas Clube de Campo disponibiliza serviços como lavandaria, cabeleireiro, cafetaria, correios e um simpático mini-mercado, para que as famílias tenham tudo o que precisam no seu dia-a-dia. No emblemático Clubhouse, pode desfrutar de uma vista magnífica sobre o campo de golfe e a Serra de Sintra. Concluída a primeira fase do Belas Clube de Campo, onde residem 750 famílias, queremos partilhar consigo esta nova etapa, o Lisbon Green Valley. Com as infraestruturas totalmente concluídas, esta nova fase contará com o Jardim Escola João de Deus e diversas lojas na sua via principal, a Avenida André Jordan. estando ainda previsto um equipamento de saúde e um centro-equestre. Com uma vista privilegiada sobre a Serra de Sintra e o Palácio da Pena, magníficos apartamentos de 1, 2 e 3 quartos dispõem de amplas varandas, garagem e arrecadação. Assinado pelo conceituado arquiteto Eduardo Capinha Lopes, o projeto é inovador e sofisticado, utilizando materiais elegantes e sustentáveis. Com diferentes tipologias, os apartamentos destacam-se pelo conforto e aproveitamento da extraordinária vista. Através de um design contemporâneo, existem dois modelos de townhouses disponíveis, casas com 4 quartos e escritório e casas com 3 quartos e escritório. Todas desfrutam de uma sofisticação arquitetónica que se funde nos amplos espaços verdes com um clima de casa de férias. Com acabamentos topo de gama e áreas exteriores e de lazeras jardinadas com piscina, as townhouses são únicas e originais, resultado da integração do bom gosto à natureza. No Lisbon Green Valley, encontra lotes para a construção da casa dos seus sonhos, desenhada por um arquiteto da sua escolha e construída de acordo com as necessidades e ambições da sua família. A privilegiada localização, a sua exposição solar e a vista soberba sobre a Serra de Sintra fazem destes lotes a opção perfeita para a vida em família, com elevados padrões de exigência e qualidade totalmente integrados com a natureza. Lisbon Green Valley. O novo destino de Lisboa.